Agora vamos conversar sobre a primavera que chega logo mais, a estação das flores começa no dia 23 de setembro, a próxima segunda-feira. E é claro que tem muita gente se perguntando, assim como esse final de inverno tá meio doido, um calor que parece que o verão chegou antes e nem avisou ninguém. De repente semana que vem vai ter máxima de 17, 16 de novo. Haja saúde! Será que isso também vai ser uma característica da nossa primavera, que é uma estação de transição e normalmente costuma ser meio maluquinha também? Vamos conversar com o meteorologista Matias Salles, da Climatempo, que tá com a gente. Tudo bem? Bem-vindo! Obrigado! Que loucura esse final de inverno, hein? Pois é. Antes de falar da primavera, me conta então, dizendo que o tempo tá tão doido. Nós temos a atuação de uma massa de ar seco quente sobre essa faixa, principalmente leste de São Paulo, e favorece então essas temperaturas mais altas e a umidade mais baixa. Ontem, por exemplo, nós tivemos o menor índice de umidade de São Paulo registrado no ano, 19%. Você jura? Uma umidade muito baixa. Você sabe o que eu percebi? Que até meus cachorros estavam passando mal, né? Eles estavam deitados tentando se refrescar no piso frio, eu falei, quer saber, vamos dar um banho em todo mundo. Tava um calorão, dei um banho na galera toda, ali ficou todo mundo feliz. É o que a gente precisa fazer nesses dias mais quentes, né? Senão a gente não aguenta. Pois é. E por conta justamente dessa umidade baixa, a gente tem pouca formação de nebulosidade, e por isso os raios solares conseguem penetrar mais sobre a superfície e aquecem mais. Essa vai ser atuada da primavera, sim, em alguns períodos. Nós temos uma anomalia negativa da temperatura da superfície da água do Oceano Atlântico e isso favorece principalmente a dificuldade da entrada de frentes frias e daquele transporte de umidade que vem da Amazônia. Uma anomalia negativa seria uma temperatura mais alta ou mais baixa? Mais baixa com relação à média, tá? Então nós temos uma média climatológica e aí a temperatura nesse ano de 2019, nesse final de inverno, início de primavera, ela está mais baixa do que a média climatológica. E isso favorece principalmente a dificuldade dessas massas de ar mais frias que vem da região sul do país, como por exemplo, as massas que avançam associadas com as frentes frias, elas têm dificuldade de chegar sobre essa faixa do sudeste. Então elas não conseguem avançar, não conseguem subir no mapa. Exatamente. E o que a gente espera? Que ao longo dessa primavera nós tenhamos, sim, alguns períodos, mas períodos mais curtos de precipitação, períodos irregulares de chuva sobre o sudeste do Brasil. Focando aqui sobre São Paulo, por exemplo, agora nesse mês de outubro, nós teremos, sim, períodos de precipitação. Então, olhando a imagem aqui, nós conseguimos ver períodos aqui mais úmidos. Entretanto, São Paulo, períodos mais espaçados, tá? Nós teremos períodos irregulares de precipitação, ou seja, teremos dias mais quentes, com pouca umidade. E quando sim essas frentes frias que vêm da região sul do país conseguirem avançar, aí nós teremos o predomínio ainda de precipitação. Se nós acompanharmos, por exemplo, a precipitação do mês de novembro... Vamos ver novembro? Vamos dar uma olhada em novembro, como é que vai? Nós vamos ver que novembro ele já vai ter uma anomalia... Tem menos, né, parece? ...menor. Nós teremos um valor menor do que a média, se compararmos aqui com a nossa escala. Para o pessoal de casa entender, quanto mais amarelado, menos chuva. Menos chuva, correto. Esbranquiçado, azulado, mais chuva. Exatamente. Então, quanto mais amarelado, o que nós podemos verificar é que fica abaixo da média para o mês de novembro. Quanto mais azul, fica acima da média. Então, teremos calorão. Exatamente. Novembro já a expectativa é que nós tenhamos, sim, períodos maiores de aquecimento e temperaturas ainda mais altas. Tá. E isso significa, então, que a gente não vai ter aquelas pancadas típicas de verão no final da tarde? Nós temos as condições, principalmente, quando essa umidade conseguir avançar sobre São Paulo. Essa umidade entrando e aquele calor do dia, o aquecimento, favorece a formação de áreas de instabilidade. E aí, o que a gente tem é, sim, aquelas pancadas típicas de final de tarde. A gente tem dezembro também aqui para olhar? Vamos dar uma olhada como é que vai ser dezembro, rapidinho. Dezembro, a gente vê que volta, principalmente na região sul do país, a ter um acumulado maior de precipitação, justamente porque as frentes frias começam a ganhar força. A gente volta a entrar naqueles períodos maiores de transporte de umidade, aquela banda de nebulosidade que se estende desde a região amazônica até o sudeste do país. E aí, as frentes frias também entrando. A gente volta a ter o retorno, principalmente, das chuvas no litoral paulista, na faixa leste, Vale do Paraíba, e também o retorno daquelas temperaturas mais baixas, justamente por conta da precipitação. Vamos falar das temperaturas já. Eu só queria que você me explicasse uma coisa que nos preocupa bastante, que é a questão da água. Com menos chuva, a gente já fica com medo de escassez de água. Óbvio que a gente tem que economizar isso sempre, seja verão, inverno, que for, economia de água sempre. Mas tem uma região aqui de Minas Gerais, se eu não me engano, que é importante para que a gente tenha os nossos reservatórios abastecidos aqui em São Paulo. Com certeza. Essa região vai ter mais ou menos chuva, vai estar dentro da média, podemos esperar o quê? Pois é, o que a gente espera é que, principalmente nessa faixa sul do estado de Minas Gerais, que nós tenhamos, assim, períodos irregulares ainda de precipitação. Ainda mais em períodos quentes, o que a gente espera é que o consumo de água seja maior. Esse é o problema. E a gente tendo pouca disponibilidade de água por conta da falta de precipitação, isso acaba acarretando, principalmente, na redução dos níveis dos reservatórios. Baixo do reservatório, etc. A gente já conhece, né? Vamos rapidinho falar das temperaturas, então. Se elas vão estar na média, acima ou abaixo da média. A gente tem aqui mais três. Outubro, como é que vai ficar? Outubro nós temos sim. Ai, que medo! Exatamente. Gente, essa parte vermelha me assusta um pouco. Quanto mais vermelho, maior é a temperatura. Quanto mais azul, menor. O que a gente consegue acompanhar é que, principalmente, sobre a região aqui de São Paulo, nós teremos temperaturas a um, dois graus acima da média climatológica pro mês de outubro. Tá preocupante. Vamos ver em novembro, como é que tá a temperatura? Em novembro, nós temos uma diminuição, principalmente no interior de São Paulo, da temperatura, mais por conta da entrada das frentes frias e da precipitação. Então, entretanto, São Paulo ainda continua com as condições. Nessa parte vermelha aí, né? Exatamente. De aumento de temperatura. E aqui embaixo também, né? No norte do Paraná. No norte do Paraná, divisa com São Paulo, principalmente na região do Vale do Ribeira aqui, nós temos condições, principalmente, pra um aumento da temperatura entre 4 e 5 graus. Medo! Dezembro, finalmente. Vamos ver como é que vai pro final da primavera. A gente volta novamente a esquentar. Ai, Jesus! Nós teremos sim... Tem todo vermelho, quase o mapa inteiro aqui em São Paulo. Ai, ai, ai! Períodos maiores de aquecimento, justamente por conta da dificuldade das frentes avançarem. A massa de ar polar, ela não consegue avançar. O predomínio ainda é da massa de ar seco e quente. E por isso, nós teremos temperaturas aí chegando a 4, 5 graus acima da média. E aqui tá baixo, né? Pois é. Por quê? Porque nós teremos sim o retorno das frentes, passando sobre o Rio Grande do Sul. E elas não conseguem passar? Santa Catarina e Paraná. Então fica frio aqui. Exatamente. Ficam concentradas aqui a massa de ar polar associadas a ela. A massa de ar mais fria. Se confina nestas áreas, temperaturas mais baixas e precipitação um pouco maior nestas áreas. Vocês já sabem onde me encontrar em dezembro, então, tá? Porque olha, vou falar pra você, eu gosto de calor, mas isso aqui vai ser um pouco demais. Bora se refrescar, porque dezembro vai chegar logo, logo. Deixa eu agradecer, então, o Matias Salles, que é meteorologista. Vou deixar o site pra você ter informações, inclusive, do seu dia a dia, sobre tempo e temperatura. Climatempo.com.br. Muito obrigada, meu querido. Até a próxima. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito bom.